Oração da noite, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, meu Pai, meu Criador, eu vos adoro e reverencio de todo o meu coração. Dou-vos infinitas graças por me ter criado, feito cristão e conservado nesse dia. Creio em vós, porque sois a mesma verdade. Espero em vós, porque sois fiel a vossas promessas. Amo-vos de todo o meu coração, porque sois infinitamente bom e amável. Divino Espírito Santo, dignai-vos conceder-me da luz para conhecer os meus defeitos e pecados e a graça eficaz para me arrepender e emendar deles. Exame de consciência. Ato de contrição. De todos os defeitos e pecados que hoje cometi e de todos os mais no meu passado, eu me arrependo, Senhor, de todo o coração, por serem ofensas feitas a um Deus tão bom e amável. De tudo vos peço perdão, meu Deus, e o espero da vossa misericórdia, pelos merecimentos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pelas almas do purgatório. Amém.